Galerinha se inscreve no nosso canal E pra carinha Mariana conta um Mariana conta um é um é um Ana viva Mariana viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois é um é dois Ana viva Mariana viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três é um é dois é três Ana viva Mariana viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro é um é dois é três é quatro é Ana viva Mariana viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana